Essas imagens de câmera de segurança mostram duas quedas de moto logo no começo da chuva em Goiânia. Só no dia foram cinco motoqueiros que sofreram um acidente, nesse mesmo ponto por conta de jamelões na Avenida Emumas, na Vila Regina. Entre eles o Rafael, que estava voltando de uma reunião com a mulher. Mesmo devagar, não teve jeito. Ele caiu e machucou a perna. Eu ia desse aqui direto, só que como estava chovendo, é mais perigoso, eu acho que na rotatória por conta de óleo e sujeira na pista. Então eu resolvi entrar aqui. Quando eu entrei, estava devagar e a moto deslizou e eu caí com minha esposa. A gente machucou um pouco a perna, ela machucou o joelho, a moto teve uma pequena avaria, mas é recorrente onde tem jamelão. Antes de chover, o vento forte acaba derrubando as frutinhas de jamelão. Com a mistura da sujeira no asfalto, a fruta e a água da chuva, tudo fica parecendo um sabão. Estava pretinho, cheio de água e também estava muito escorregado, tanto que tinha carro freando e não parando. E agora, quando vier mais uma chuva, como vai ser? Eu prefiro não passar aqui não, evitar, porque senão é outro prejuízo. No mesmo dia, várias pessoas registraram acidentes em pontos da capital, como no Parque Amazônia. Aparentemente, é uma frutinha inofensiva. A árvore de jamelão pode chegar até 10 metros de altura. E além de causar o acidente, o jamelão também acaba sujando as ruas e calçadas da capital. Desde 2021, a prefeitura vem fazendo uma força tarefa e já retirou mais de 700 pés de jamelão aqui de Goiânia. Apesar de ter chovido ontem, ainda estamos em tempos de seca e é um tempo apropriado para fazer essa retirada dessas árvores. A AMA já veio, já verificou, já estipulou o laudo. Então, nós vamos fazer a remoção de 112 árvores. As demais, elas terão uma poda rebaixada, uma poda mais drástica, para fazer com que os frutos caem em menos proporção e, assim, oferece mais segurança às pessoas que passam pela avenida.